Do repórter Rafael Molina foi conhecer o melhor bairro da região central da cidade de São Paulo, que é o quê? O bairro da Liberdade, que é conhecido pela presença dos imigrantes orientais e teve início em 1912 na rua Conde de Sarzedas. A denominação de bairro oriental da Liberdade foi oficializada em 1969 pela Secretaria Municipal de Turismo. Você agora confere um pouquinho do que acontece nesse bairro histórico, que eu tenho certeza que você vai adorar, porque o Rafael me contou, se divertiu e muito. Eu estou no bairro da Liberdade, um lugar que reúne a maior colônia japonesa fora do Japão no mundo. E eu começo essa matéria aqui, na Praça Galvão Bueno, onde está situado o metrô, que leva o nome do bairro, Metrô Liberdade, já falando do acesso a este bairro, muito fácil através do metrô. Da praça, eu vou percorrer esta rua para mostrar um pouquinho da cultura japonesa no bairro da Liberdade. Sula, e aqui na Liberdade nós temos a ACAO, Associação Cultural e Assistencial Liberdade, que promove algumas oficinas, como essa que está acontecendo agora, que é a Hissumo Taiso, que é uma dança da tradição japonesa voltada para a terceira idade. Mari, que é a professora da Hissumo Taiso, explica um pouquinho sobre essa ginástica. Essa ginástica é da terceira idade, nossa média de alunos de 60 a 70 anos, todas praticam a ginástica a semana toda. Nós fazemos através das músicas, saudosas músicas antigas japonesas, que através delas adaptadas ao movimento, em que a gente trabalha todo o corpo da pessoa. Brasileiro que queira se arriscar por aqui, pode? Pode, nós temos alunas brasileiras também, só que hoje não compareceram. Eu estou entrando no clima da liberdade, Sula Miranda, estou vestindo agora um rapi. E a Fernanda vai falar melhor para mim, para nós, sobre isto que eu estou trajando, o rapi, do que se trata? É um vestuário japonês, né, que os sushimens usam. Aqui nós estamos em um comércio que vende roupas, né, artigos de decoração e de vestuário. Coisas que a gente só encontra aqui na liberdade. Além desta roupa, vamos mostrar mais algumas coisas. Aqui nós temos um mostruário de cortina, seria isso? É, Noren em japonês. Noren, que é colocado na frente de janelas, vidraças e portas, ok. A gente pode falar que é tipo uma cortina. É. O nome é Noren. Isso. Esse azul primeiro aqui, fala um pouquinho sobre ele. É um kimono tradicional, né, japonês. Aí as pessoas usam em festivais. Ah, para festas. Isso. Certo. O segundo é um feminino. É o feminino que também usa para festas, né. Também para algumas festas, certo. Aqui no bairro da liberdade, nós encontramos lojas que fornecem esses produtos como essa que estou aqui agora. Na decoração e no vestuário. Sula, estou ao lado da Sayori para apresentar um supermercado japonês. É, que você encontra aqui na liberdade. Sayori, tudo bem? Tudo. Tem um monte de coisa diferente. Aí eu vou tentar descobrir o que é lendo a embalagem, eu continuo não sabendo, né. Está tudo escrito em japonês. Mas para isso, nós temos a Sayori. Aliás, na loja nós encontramos muitos orientais, exatamente para poder dar essa explicação para a gente. Sim, sim. Vamos mostrar alguns produtos que eu separei aqui na nossa cesta de compras do mercado aqui da liberdade. Esse aqui, eu olho e falo que é algo para criança. É, esse é indicado, mas os adultos também consomem. É o furikake. É o famoso furikake do Japão. Ele, você coloca direto em cima do arroz branco e come um tempero para você comer com arroz. Um cogumelo. Na verdade, é um tipo de cogumelo. O famoso shiitake, certo? Isso, é um famoso shiitake. Ele pode ser consumido com shoyu, com manteiga. E falando em comida, eu vou me alimentar agora de algo da culinária japonesa que eu adoro. Sula, tá achando que é só você que fica se deliciando com as culinárias do Tudo Posso? Chegou a minha vez. Eu estou falando da cultura japonesa aqui no bairro da liberdade. Na culinária japonesa a gente encontra muito, ó, alga, arroz e peixes crus. Isso mesmo. Esses que estão aqui na minha frente são os famosos shishis. Para muito brasileiro, ainda é algo que envolve resistência. Mas, nada como uma boa mão de molho shoyu. Aliás, essa é uma curiosidade da culinária japonesa. Não tem tempero nenhum. Nem no arroz, nem no peixe. É uma delícia. Sensacional. Aliás, minha culinária favorita. E é isso, né, gente? O máximo. O Rafael adorou, se divertiu e mostrou muita coisa interessante. Vale a pena você, quando vier a São Paulo, conhecer o bairro da liberdade. E agora, daqui a pouco, a gente vai mostrar para você uma receita da nossa querida ioiô. Mas você não pode sair daí. Fica ligado, porque hoje tem... Olha só. Dá uma olhadinha que já deu água na boca. É uma torta de palmito. Gente, você não pode perder essa receita. A gente volta já. E eu espero você aqui no Tudo Pós. E aí E aí E aí E aí Obrigado.